Mas é isso que eu tava falando, é, ficar, pra um cara como o Warren Buffett, que tem um volume absurdo e que se recusa a se envolver com coisa... Eu acho que já tem Bitcoin um pouquinho, não tem? Eu acho que a maioria desses caras bilionários, eles começam comprando, sem dizer a ninguém, como asset pessoal, como legado. Porque, tipo assim, até um cara desse ser interditado, o único dinheiro que ele consegue acessar e ninguém vai tomar dele é o Bitcoin, né? Até tem. O Bitcoin é como uma arma, o ideal é que você comece a comprar sem alardear, né? Você só alardeia na hora que você faz a compra corporativa. Mas é isso. A hora de fazer aquela compra porrada é depois que passar esse... Aí é pra ir pra cabeça. Mas é isso, tipo assim, se eu tivesse esperando essa onda porrada, porque, tipo assim, essa crise todo mundo sabe o que vai acontecer e tá dizendo isso desde 2008. Eu vou te dizer quando eu... Desde 2008, não. Mas eu vou te dizer, eu não dou até, eu não dou mais cinco anos pra isso. Em real esse ano, o Bitcoin subiu 50%, que foi um ano merda. A Alemanha vendeu 50 mil Bitcoins, tipo, todos os Bitcoins que ela tinha. Teve desova de multigox, que foi tipo 100 mil Bitcoin. Foi, foram mais desova... Só isso aí, já foi praticamente a quantidade de Bitcoin que foi minerado esse ano. Tipo assim, foi como se a inflação do Bitcoin tivesse dobrado só com essas duas vendas. Tiveram dezenas de desovas absurdas. E em uma situação dessa, que era pra o Bitcoin tá caindo pra caralho, ainda subiu 50% em real. Não era pra tá caindo, sabe por quê que não era pra tá caindo? Todos os ativos de risco estão subindo também. É isso, mas... Então o mercado comprou com gosto. Essa oferta veio pra um mercado que tinha bastante demanda. Mas na hora que o cara... Porque vendeu um mercado, o cara vendeu 50 Bitcoins, mil Bitcoins, um mercado. Tipo, caiu 20% em 20 dias e derrubou. Aí na semana seguinte voltou. Cada ano que você deixar, você esperar... Com um monte de dólar físico ou tibio na mão. Cada ano que você espera, você pode perder... Porra, sei lá... Esse ano foi 50%. Mas tem anos que o Bitcoin sobe 20 vezes. É isso. Você vai arriscar perder 20 vezes pra esperar uma promoção que pode vir... Pra ele subir 20 vezes hoje, quanto ele tem que ir o preço? 60 mil pra... Em 20 vezes em real ou... Em dólar. Em 20 vezes em real, essa década é tranquilo, né? Nem olha o real. Se Janja for reeleita, vai subir 20 vezes até o fim dessa década não vai. Em dólar ele tem que subir pra quanto? Não, é isso. Mas vamos... Se subir 20 vezes, vai bater o que o ouro vale. 2 mil e tantos. Vai bater o que o ouro vale. Em quanto tempo você acha que ele sobe isso? Rapaz, em real, eu acho que a fim dessa década é tranquilo. Em ouro eu acho que é depois do próximo halving. Que é no início da próxima década. Que quando o Bitcoin passar o dólar... Quando o Bitcoin passar o dólar, que na minha opinião deve acontecer não nesse halving, não nesse ciclo de 4 anos agora, mas no outro ciclo de 4 anos, quando começar a próxima década, aí vai ser o momento dos caras dizerem, olha, essa porra passou o ouro, já estão emitindo... Mas pra ele passar isso aí, você precisa ter uma inflação que não para de subir, certo? Não. Em dólar? Em dólar, é. Não, porque, por exemplo, se os mercados de sintético de Bitcoin começaram a ficar bem desenvolvidos... Não, eu digo, não estou falando de inflação, eu estou falando de emissão, você tem que ter um volume de dinheiro disposto a entrar nele. Se o mercado sintético de Bitcoin começar a ficar bem desenvolvido... Por exemplo, a Tether, que é uma empresa só, já é a 17ª maior credora de títulos americanos. Ela já tem mais título do que, por exemplo, a Alemanha. Se essas empresas, em vez de ficar comprando título pra fazer stable bancária, começarem a fazer stable sintéticas, em vez de financiar o governo americano, ela vai comprar Bitcoin pra gerar dólares que vão desvalorizar o preço do dólar. O cara que gosta de comprar ações e índices, ele vai preferir comprar ações e índices onde ele paga imposto, onde um filho bastardo, afetivo, aí a esposa adulta pode tomar, ou em uma DeFi que ninguém no mundo pode tomar dele, se ele der bocadura ele leva pro caixão se ele quiser. Quanto mais ações, títulos sintéticos forem negociadas em Bitcoin, mais o Bitcoin vai engolir dinheiro que está hoje em ação, que está hoje em dólar, que está hoje em títulos. O ouro, o potencial de riqueza que está no ouro, no horizonte de 8, 9 anos, é muito baixo do que o Bitcoin de potencial. Qual o yield do Bitcoin? Não, é o mesmo do ouro. É o mesmo yield do ouro. Se você tem um estoque de Bitcoin, você pode emprestar ele pra ter um juros? Você pode alugar, mas aí você está sendo remunerado por um risco absurdo, que você vai receber, sei lá, 1%. Não, se você vai encarteirar e não vai transacionar, você deixa ele emprestado pra ter um juros. Não, o juros não compensa. A maioria das pessoas que fizeram isso na história se lascaram. Ou seja, o carry dele é zero, você não deposita ele pra ganhar um juros. Não, é a mesma coisa do ouro. Tem mercado que remunera hoje no mundo ouro? Não sei se tem. A maioria dos mercados que remunera ouro, historicamente, não valeram a pena. Quem deixou ouro no cofre em qualquer país do mundo, assim, anos atrás, não tem ouro mais hoje, né? Quem deixou ouro no cofre do banco dos Estados Unidos hoje não tem mais ouro nenhum, né? O cara que empresta ouro pra alguém é pra alguém ir lá e vender e depois pagar de volta. Ou seja, tem um risco de perda total e a remuneração, como o bicho se aprecia muito. Se você buscar no Banco do Brasil, chegar no Banco do Brasil com uma barra de ouro, quando é que você me empresta? Isso aqui ele vai cobrar pra ficar com sua barra de ouro, né? Toda a estratégia tá baseada na apreciação do preço ou tá baseada na reserva de valor? A reserva pra quem entrar hoje, por exemplo. Eu tô fazendo perguntas pra... O Bitcoin não é uma solução financeira, o Bitcoin é uma solução de engenharia. Tem pessoas que compram Bitcoin, inclusive aquele Nakamoto portfólio do pessoal da Suan lá, eles consideram isso uma reserva de valor superior ao ouro, porque ele é mais escasso do que o ouro. A inflação do Bitcoin hoje é metade da do ouro e tende a ser quatro vezes menos, oito vezes menos, dezesseis vezes menos, porque a do ouro é mais ou menos fixa na história do Bitcoin cada quatro anos. Pra mim, o Bitcoin não é uma solução financeira. Pra mim, o Bitcoin é um imperativo moral. Eu não vou ter minha mão suja de sangue de aborto, de castração de criança e de tribunal feminista. Pra mim, a nossa é diferente, aquela história lá do Pavel que foi preso lá na França agora, que ele comprou dois imóveis na vida, um pra mãe e um pra avó, e que ele não tem interesse de ter carro, ele não tem interesse de ter casa, até que a gente viva num mundo em que seja restaurada a propriedade sobre imóveis, que não é o caso. Respondendo a pergunta do senhor, ah, o que é que me impede, o que é que me defende do Bitcoin ser criminalizado? Se o Bitcoin for criminalizado agora aqui, eu vou declarar, vou fazer minha declaração final de saída, né? E vou prolongar onde o Bitcoin não seja criminalizado. Isso faz parte da minha carteira. Qualquer... Quero ter uma segunda cidadania. Qual é... Se tem uma coisa certa na economia, agora mais pra micro do que macro, se tem uma coisa certa na economia dos cartéis e dos monopólios, é que um cartel só funciona na hora que todos os países puderem retaliar todos os outros países. Se tiver um posto de gasolina da cidade fora da máfia, quebrou a máfia, não é isso? O posto de gasolina que tá vendendo mais barato, vai a cidade inteira comprar ali, não é isso? Então, pra um cartel funcionar... Até alguém ir lá e matar o cara. É isso. Os outros poderem retaliar ele. Nesse caso, dando um tiro na cabeça, não é isso? Todos os países do mundo são capazes de retaliar todos os países do mundo? Não. A Rússia vai colaborar com os Estados Unidos pra proibir o Bitcoin, que ambos são grandes mineradores e estão, inclusive, tendo lucros absurdos com isso. A Rússia utilizando a energia excedente deles e os Estados Unidos utilizando o gás do fracking, inclusive evitando o gás de efeito estufa e tudo mais. Eles vão conseguir um proibir o outro. Países pequenos, como é o Salvador, que tá captando um dinheirão, vai deixar de ser paraíso fiscal e regulatório. Só se parar um porta-aviões na porta lá, né? Porque fora isso, isso não vai acontecer, né? Não, e tudo isso que eu tô te perguntando é porque eu não sei. É isso. E a outra pergunta que eu faço é... O meu trabalho sempre foi medir risco das coisas. É isso. E eu acho que o fato dele ser um análogo de uma moeda é a ideia inicial dele, de reserva de valor e de ser inatingível do ponto de vista de ser produzido... Expropriado, diluição. Exatamente. A única ressalva que eu faço é, no cenário de quem gerencia risco, eu não quero entrar numa situação onde se o risco é de uma espiral deflacionária, eu perder uma parte do que eu acumulei em outras moedas porque eu entrei no preço errado. Só isso. Mas a volatilidade do Bitcoin em ouro... Só isso. Essa é a única coisa. A volatilidade do Bitcoin em ouro tem caído. Tem feito investimentos também. Porque o cara pode perder antes do fundo, você pode comprar e ir sendo estrangulado. É isso, Faca. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em ouro, ela só tende a cair. É um canal, assim, bem descendente. Se você pegar a volatilidade do Bitcoin em dólares corrigidos pela base monetária, é um canal descendente. Agora, em dólares nominais, qualquer merda... É muito volátil. Qualquer merda... A volatilidade do dólar na moeda da Venezuela tem aumentado ou diminuído? Eu nem sei como é que é a moeda da Venezuela. Mas a volatilidade do Bitcoin em Bitcoin é zero. Para quem gerencia risco de carteira, por exemplo, a volatilidade é a medida principal de risco. Isso. Mas você tem que ver a volatilidade em ouro ou em dólar corrigido pela base monetária. Não na onda nominal. Isso o senhor concorda comigo. E que a inflação real é a mente dos agregados. É que o Bitcoin oscila tanto que a diferença da volatilidade real para nominal não é grande. É zero. É porque é o seguinte... A volatilidade em dólar nominal é grande e em dólar real deflacionado pela inflação também é grande. Pelo fato do Bitcoin, na primeira camada, você poder comprovar publicamente onde está o dinheiro que você emprestou a pessoa. Isso é importante. Ele é o colateral supremo. Ele só não é o colateral mais usado no mundo hoje por causa da volatilidade. A solução para isso são os sintéticos. É, por exemplo, você no smart contract, na blockchain, você não apenas ter Bitcoin, mas você com esse Bitcoin poder gerar dívida de dólar, dívida de ouro e dívida de índice, índice de ações e seja lá o que for, de commodities e tudo mais. Na hora que, por exemplo, você fizer um empréstimo de real contra Bitcoin, tinha várias empresas no Brasil, inclusive recentemente a Rispar, que ele emprestava no CDI. Nos Estados Unidos tem um monte de empresas que ele empresta baratíssimo, porque ele é um ativo supremo, chegou perto da margem, ele liquida e não tem chance de onde calote, como ele é extremamente líquido. Só que na hora que você puder fazer empréstimos, não de Bitcoin, que cai 70%, 80%, 90% vezes contra a Fiat, mas um terço de Bitcoin, um terço ouro sintético, um terço título de dólar ou dólar contra a real, por exemplo, vocês veem algum cenário que ouro e dólar percam 50% de valor em real? Em real? Difícil. É muito difícil, né? Difícil. Em real? O real teria que apreciar pra caramba. Pra caramba. É isso. Pra ele ganhar... Com esse governo perdular, eu esquece. Esquece. É isso. Só por ação direta de Deus, a galinha assada vira encantada. A única razão pro dólar, pro real, apreciar em relação ao dólar, é se a destruição de crédito no Brasil for maior do que a destruição dos Estados Unidos. É isso. E não é possível, porque tem muito mais crédito em dólar no mundo. Então na hora que esse tipo de mercado, que já existe, se desenvolver e popularizar, e pessoas facilmente se endividarem em sintético de reais contra carteiras diversificadas, por exemplo, um terço dólar ou título de dólar, um terço sintético de ouro e um terço de bitcoin, o bitcoin vai se tornar um título mobiliárquico. Ninguém nunca mais vai vender bitcoin. Você vai se alavancar eternamente, forever, Laura, forever, Daniel, não é o do Michael Saylor. As pessoas vão se alavancar eternamente nas moedas que vão estar morrendo. E quando elas morrerem, acabou a dívida, escolhe outra moeda pra se alavancar. Quando acabar as moedas fiduciárias, faz isso com metais inferiores, como cobre e a prata. Quem alavancou em prata contra ouro ganhou em todos os séculos e todos os milênios, por causa da questão do stock to flow, que é o valuation das commodities. É a relação de estoque-fluxo, tem uma correlação altíssima entre o valuation e o market cap da modelo de commodities.